Fala galera, mais um vídeo de PIZZERIA Caraca, como que a menina botou uma pula-pula aqui? Bora gente, bora, bora pula-pula-pula Não, 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 não fica bravo não Caraca, o cara é framenguista O cara é framenguista Bora gente, bora, tu quer essa pizza Eu acho que eu quero ser um cozinheiro Caraca Bora, 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 bora gente Bora fazer uma pizza Que a menina aqui não tá conseguindo fazer, não Ué, cadê o morno? Como que a gente vai botar, como que a gente vai botar uma pizza A pizza tem que ser um morno Aí, né A nossa pizza tem que ser assim É, tem que ser gente Cadê o morno? Não tem Eu hein O que aconteceu com o morno? Será que acabou? Por que ela só não deixa eu fazer minha pizza? Aqui, não deixa eu fazer a pizza Bora, 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 bora Que é uma dúzia, cêra Gente, eu acho que não vou fazer pizza Não Eu não vou fazer pizza Tem que falar com o gerente E como que a gente vai fazer pizza Se eu não tem um morno Como? Como que alguém vai fazer uma pizza assim? O que é isso daqui, gente? Bora, gente Ui Já tem o morno de volta? Não Desculpa Desculpa pra atrapalhar Mas a gente tem que fazer uma pizza Bora, bora, bora Gente, a gente tem que fazer uma pizza Bora, fazer uma pizza Só que Só que Aqui tem que sentir um morno Nada O jantar mornau de volta Vale, gente Eu acho que ela não sabe nem fazer um barato Deixa o seu cozinho Deixa o seu cozinho Deixa o seu cozinho É tudo bem, quando eu já pedi uma pizza dessa, a gente já porta lá. é que é o 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 bora gente o 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